Vamos lá pra minha primeira gravação de Fall Guys De novo esse mapa Esse mapa já gosta da gente E lá vamos nós Começa a partida 3, 2, 1, 0 Ih, lá vai eu Ué, é, consegui passar na primeira Tá Ai, ai, ai Calma, 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 calma Não, não Isso, isso Eu tô da vez de reliso aqui Meu Deus, tem um negócio aqui que faz a gente relisar Não é possível Ai, 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 ai Ai, não, 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 não Tô chegando, tô chegando, tô chegando Segura, galera, segura, galera, segura, galera, segura, galera Ganhei, né, ganhei, né Não Pula, Laura Pulei Quase que a coruja te passa Agora falta só mais dois Tá segurando as pessoas Eu segurei dois, ó Sério? Aham Vai, vai segurar se a gente vai ficar É, se a gente chegar lá Antes dos outros dez chegarem Vai ser quarenta e dois Jogando Ah, não, eu só quero comer Vai ser tão mais Mas Não Começa a partida Segura, galera, segura, galera, segura, galera Opa, opa A primeira vez faz assim Opa, opa Ai, caramba Passei, passei, passei Ai, não, 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 não Não, não, não Não posso perder Não posso perder Não posso perder Não posso perder Ai, que isso, colega Vai, calma, calma Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Eu ainda não cheguei lá, não Bora, bora, bora Agora é pra valer Agora é pra valer Pronto, pai Tô chegando, tô chegando Eita, passei por cima Eita, não Eita, não Agarra Ui, ui, calma Agarrei um, agarrei um Foi Calma aí, calma aí Não Ai, calma, calma, calma Calma, calma De novo Não, para, chega Calma, vou ganhar, vou ganhar Não, não Ai Meu Deus, engatei aqui, colega Pula Vai, pula Pula Que isso, pai Tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando Não, não Não vai faltar Não, não 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 acredito Ai Pode me assistir, pai Gosto desse jogo, não Tchau 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 Tchau